Vou falar da estreia de Dandadam aqui, cara Pontos positivos e negativos A gente teve a estreia de Dandadam Essa semana aí que passou Inclusive a estreia de toda temporada Dandadam já é um anime que se mostrou O principal da temporada Já vou falar logo dos pontos negativos do anime Muita coisa pra um episódio só 20 minutos de episódio E os caras me apresentaram Um protagonista, os protagonistas Que a menina é mais um moleque nerdão lá, Otaku Apresentaram a trama Já jogaram logo os vilões Que é a primeira aventura Aconteceu algo com Um arco com os dois Ao mesmo tempo Se misturaram, resolveram a solução Despertou o poder da menina Entre aspas o moleque, não sei se vai ficar Com aquele poder ou não que ele ganhou Mas eu acho que não E já resolveu o primeiro episódio, a primeira aventura Deles lá, fechou o arco já E acabou o anime, então assim foi muita coisa Muita coisa, muita coisa No comecinho a gente vê Essa menina aí O nome dela é Momo A gente vê Ela é meio guiaru Tem duas amigas bem guiarus Inclusive essa amiga aqui Ela usa uma maquiagem muito louca Na cara aqui E ela tá atrás de um namorado Tá ligado? Ela tá dando ideia lá Num carinha lá O cara tá dando ideia nela E o cara meio que O traço é esse O traço ele é diferenciado Traço ele é Diferenciado? Defina de diferenciado Pra mim isso é traço de qualquer coisa Minas de anime Não, ele tem um traço diferenciado É o estilo do original, né? Eles sempre seguem o original Obviamente Da Dan não foi diferente Cara, ele pegou Manteve a característica do traço original Mas manteve ali Com alguma qualidade A animação tá muito boa Lembra Mob Psycho, tá? Lembra Mas o traço é totalmente diferente E a história é diferente também Vamos ver se eles vão correr Nesse vídeo ou não Aliás, nesse anime ou não Vamos ver se eles vão manter Esse ritmo frenético da primeira Você vê que a abertura é bem loucona, né, Chins? Sim Esse aqui é o Prota O nosso garoto nerdudo O nerdudo, ele acredita em ET E a menina acredita em espírito Lembro Lembro que você já comentado Um acredita numa coisa Outro acredita na outra Nenhum acredita Só que a menina não acredita em ET Ela me poupe, né? Eu não sou retardada E o moleque fala assim Ah, espírito não existe Porque o moleque é da ciência, tá ligado? Isso daí é besteira de believer Não tem nada a ver Aí ela falou assim Então eu desafio você em tal lugar Que lá tem o fantasma Garantido que você vai ver E o moleque desafiou ela ir Num outro lugar Que lá vai aparecer ET Qual é o desfecho disso? Assista o primeiro episódio Para você descobrir Mas esse é o traço, Chins Diferenciado que eu falei Muito bem feito, viu, cara? Eu gostei bastante Tá bonito, tá estiloso Só precisamos do... Da produção aí Fazer um... Uma boa versão para a história, né? Uma boa... Um bom roteiro, né, cara? Para a história Porque pecou no começo aí Pecou esse lance aí De ser muito corrido Colocaram muita coisa No primeiro episódio Poderia ser feito com mais calma Mas vai saber qual que é o projeto Podia ser uns dois, três episódios, né? Podia Para fechar esse arco aqui, ó Mas é isso, senhores Dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma